Vigilho Azgal Yala sabah MrDawattO HamidawattO Galaek Yala shabab Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 E aí, lá, 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 lá. E aí, lá, 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 lá. Aho! E aí, lá, 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 lá. E aí, lá, lá, lá. E aí, lá, 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 lá. E aí, lá, 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 lá. E aí, lá, 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 lá. E aí, lá, 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 lá. E aí, lá, 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 lá. E aí, lá, 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 lá. E aí, lá, 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 lá. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Dura meira, meira me, hola, hola Hol, hola, tavsimeleka, hola Oho, Godal Meira me, meira me, habu carvane, fucil Meira me, meira me, as far shabu bar shem choma Meira me, meira me, as far nishi khudu joma Meira me, meira me, durha meira, meira me Meira me, meira me, abdura meira, meira me Durha meira, meira me, cha chae, anjame Malpum, malpum, malpum A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA